Apesar de em Portugal o Dia dos Namorados ser celebrado no dia 14 de fevereiro, no Brasil a data é comemorada no dia 12 de junho. Muitos já recorreram às redes sociais para assinalar este dia especial, entre eles Daniela Mercury. A artista brasileira dedicou algumas palavras ao seu amor, Malu Versosa, na conta que tem no Instagram, onde recordou a primeira viagem que fez na companhia da namorada. Quando a gente começou a namorar a gente viajou para a Rússia. Foi a nossa viagem mais romântica. Ao rever essas fotos meu coração bate descompassado e minha respiração muda, vem um sorriso bobo no rosto e meus olhos se enchem de lágrimas. Acho que é amor. Feliz dia, BXS Namorados. E que os russos possam se beijar na rua como a gente se beijou sem medo. Te amo, disse. E que os russos possam se beijar na rua como a gente 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 se beijar na rua Obrigado.